É legal a autorização para a agroindústria queimar a palha da cana de açúcar de acordo com o antigo Código Florestal. A decisão é da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado confirmou o acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás que não considerou ilegal a autorização dada a empresas do setor agroindustrial para se valerem da queima da palha da cana como ato preparatório para o cultivo e a colheita nos canaviais. Para a primeira turma, a queima da palha pode ser realizada com permissão específica, precedida de estudo de impacto ambiental e de licenciamento, além da adoção de medidas para amenizar os danos e recuperar o meio ambiente. De acordo com os autos, o Ministério Público de Goiás ajuizou a ação civil pública questionando a legalidade de empresas realizarem a queima da palha da cana de açúcar, pois essa atividade resultou na liberação de resíduos sólidos que poluíram o meio ambiente e causaram danos à população local. Após ter o pedido negado pelo Tribunal de Justiça de Goiás, o Ministério Público do Estado, no recurso especial interposto ao STJ, alegou que o acórdão recorrido deu interpretação equivocada ao artigo 27 do antigo Código Florestal e do decreto 2661 de 98, que o regulamentou uma vez que tais normas só se destinariam à sobrevivência de pequenos produtores rurais sem abarcar atividades empresariais. O relator do caso no STJ, ministro Benedito Gonçalves, explicou que os ministros da primeira sessão possuem entendimento de que é lícita a queima da palha de cana de açúcar desde que devidamente autorizada pelo órgão ambiental competente e com a observância da responsabilidade civil por eventuais danos de qualquer natureza causados ao meio ambiente ou a terceiros. O relator observou ainda que o STJ tem vários precedentes e entendeu que a agroindústria está abrangida no conceito de atividade agropastoril, o que torna improcedente o argumento do MP de que haveria distinção entre as atividades nas quais se poderia autorizar a queima controlada da palha. Desta forma, a primeira turma, por unanimidade, negou o provimento ao recurso especial do Ministério Público. Desta forma, o próximo vídeo.